Para os corações apaixonados Canta assim Como faz pra voltar no tempo Desbeijar seu beijo, acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quei, chequei, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui na quinta de mim, porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Me ganha só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Fala pra mim como faz, brilho Segui minha vida tranquilo Pensar no futuro e nunca mais lembrar do passado Lembra de nós, não Lembra da tua armandada Sempre me culpava sendo que eu nem tava errado Perdi meu tempo em vão Desmontou meu coração Montei de novo tipo um carpinteiro Segurei tua mão e no meio da noite Eu beijava esse teu corpo inteiro Tua pele, teu cheiro, teu cabelo Nem tinha tanto dinheiro Mas vivia como nós sonhávamos Meus amigos diziam que tu não valia nada Eu achava que era o que eu precisava Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo Nem diz que me ama Paciência eu já não tenho Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo Nem diz que me ama Que paciência eu já não tenho E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Cê lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Cê lascou o coração do matuto Cê lascou o coração do matuto Cê lascou o coração do matuto